Vamos lá, menina, mulher! Vai! Lá vem ela, meu amor, da minha filha E ela é cobiçada Mãe tá famosa Chega de charme Maravilhosa Ela é chamosa Chega de vida Quando ela passa Estremece a vida Mulher do cristão Chamando a atenção Pela sua do José Valter Lá no praça, não Faz um corpo, é Mulher do cristão Chamando a atenção Vai pela sua do José Valter Na contramão Mas eu sei que um dia Ela me dará Atenção Falarei do meu amor Que eu sinto por ela Na certeza Ela me dará Seu coração Ela será Mais que amada Muitas coisas que eu já vejo Entregarei Entregarei Só ela Minha paixão Eita, mulher Mulher do cristão Chamando a atenção Chamando a atenção Pela sua do José Valter Lá no praça, não Fazendo caminhada Mulher do cristão Chamando a atenção Oi, mulher linda Pela sua do país Sem mal Lá no praça, não Segura Mas eu sei que um dia Ela me dará Ela me dará Atenção Falarei do meu amor Eu sinto por ela Na certeza Ela me dará Seu coração Ela será Atenção Atenção Da muitas Que eu Já me Entregarei Ó ela Meu coração Mulher do cristão Mulher do cristão Chamando a atenção Pela sua do José Valter Lá no praça, não Fazendo caminhada Ela caminhada Atenção Vai pra onde? Mulher do cristão 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 Mulher do cristão